Caim, que era irmão de Abel, entrou numa discussão com Abel, com inveja de Abel, e Caim matou Abel. Em Santa Rita, o espírito de Caim penetrou no coração de um irmão lá, e ele matou com a faca que você acabou de ver, o irmão dele, irmão gêmeo. Agora vê que situação para a família, um morto e o outro na cadeia. Foi no bairro lá em Santa Rita, está aqui dizendo que foi no bairro do Açudo, mas eu sou que foi na rua do Rio, lá em Santa Rita, no centro, Douglas e Diego de Souza, olha o nome, Douglas e Diego, 28 anos de idade, irmão gêmeos. Vocês vão acompanhar agora a tragédia, o que é que faz, o que foi que fez o espírito de Caim, que entrou em um dos irmãos. Coloca aqui, bota aqui a matéria, solta aqui. Foi em Santa Rita, hein? Rua Olinda de Freitas, noite de domingo. Passava das 18 horas e 45 minutos, quando a polícia militar foi informada de que estava havendo uma briga aqui nesta rua, nas proximidades da rua do Rio, no município de Santa Rita. Para surpresa dos policiais, a vítima identificada como Douglas Souza Santos, de 28 anos de idade, já estava em óbito. Aqui no local, as pessoas começaram as informações a serem divulgadas, inclusive para a polícia, que teria sido o próprio irmão. Horas depois do homicídio, a polícia chegou ao principal acusado, o irmão dele, Diego Souza Santos, de 28 anos de idade. Fomos acionados via populares, a guarnição do setor, para atendimento de uma possível tentativa de homicídio. Chegando ao local, encontramos um indivíduo já agonizando no local, acionado o SAMU e, posteriormente, constatado o outro. Segundo populares, foi uma briga familiar e, segundo os familiares que estavam no local, um irmão acabou acertando o outro com uma faca e o pau veio ao outro. Eles estavam bebendo quando teve um desentendimento e acabou nessa tragédia. Rapidamente, as equipes do 7º do batalhão, que estavam na operação de saturação aqui na área, realizaram diligências e conseguiram capturar o indivíduo nas proximidades. Eles não moravam juntos, mas são gêmeos, são irmãos e gêmeos, e aí por cima ainda gêmeos, houve discussão fútil, segundo familiares. E o Douglas foi esfaqueado por Diego, o seu irmão gêmeo. E a motivação até agora, o que se sabe, familiares e pessoas próximas, é que foi uma discussão fútil. É tanto que, no momento, logo após o fato da polícia militar, conseguiu realizar a prisão dele e ele foi autuado em flagantes, na forma da lei. Será apresentada a audiência de custódia, mas a princípio, até o momento, é que a motivação é motivo fútil, aparentemente, o que indica as investigações realizadas no local, bem como o auto de prisão em flagantes. É na rua do Rio mesmo isso aí, rua do Rio, é no centro. Para quem vai para Santa Rita, se for por Bahia, pela parte de baixo, passando ali na frente do batalhão de polícia, por baixo, passa por Vazenoba, aí chega e passa lá na Sincera, Aí entra a direita, pronto, é a rua, as margens é o Rio, Paraíba, por isso que é chamada Rua do Rio. É uma rua central, é no centro da cidade, é a última rua da parte do centro da cidade. Essa rua fica por trás da prefeitura, por trás da Câmara Municipal, é uma rua movimentada, não é? E aí os caras moravam aí. Quer dizer, um morava aí, o outro não. Olha aí, ó. Mas, rapaz, que coisa, uma discussão besta, não é? E o irmão mata o outro. Um tempo, há uns anos atrás, aí na rua do Rio, o irmão também matou o outro, por causa de um pedaço de carne. Ó mesmo. Com a faca, com a faca de mesa, matou o outro, por causa de um pedaço de carne. Mas, para você ver, que enquanto, eu vou repetir, né, que eu sempre falo isso, enquanto você vê essa situação, hoje está uma família aí, com um irmão preso, e o outro que vai ser preso no cemitério. Esse que vai para o cemitério, nunca mais será solto. É uma prisão eterna, acabou. O que está preso um dia vai ser solto, né? Se não morrer lá na cadeia. Entendeu agora? Então, a obra do diabo continua. É essa aí, ó. O diabo está fazendo festa. Um no cemitério e outro na cadeia. Entendeu? É isso que o satanás quer. Ele quer isso. Porque se os irmãos estivessem, na presença de Deus, né, fazendo alguma coisa bacana, não estava discutindo, os dois estavam bem. Agora, você beber, dar uma becada no goró, se divertir com sua família, não é nada demais, não. O problema é esse. É que quando está se divertindo, bebendo, se é certo, aí começa a discutir por besteira. É isso que o capeta quer. Aí dá numa tragédia. Não é? Não é nem porque está bebendo. Porque tem gente que bebe e sabe beber bacana, não é? Quando vê que está exagerando, corre. Tem gente, não. Exagera e continua. E aí dá um problema.